A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperado, o dia em que seremos para sempre, vivemos esperado. Dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre. 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 Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Dias que não deixaremos para sempre. Dias que não deixaremos para sempre. Dias que não deixaremos para sempre, vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperado, o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperado, o dia em que seremos para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Para sempre. Dias melhores para sempre.